hora da nossa dica da fábrica dos óculos e como todo mundo sabe a fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas e os melhores preços e possui laboratório próprio gente lá a gente compra com toda a segurança e toda a confiança porque a fábrica dos óculos é supervisionada pelo professor enio que é referência quando falamos em ótica aqui no rio grande do sul e a dica da fábrica dos óculos hoje são aqueles óculos que fazem toda a diferença numa produção eles vem cheios de estilo e cores quem é que se arrisca a usar um óculos colorido pois é o óculos colorido ele é um acessório de moda também como esse redondinho aqui vermelho que eu achei um charme mas se a gente quer ousar dá para ir também para o redondinho em azul bic olhem que lindo gente e falando em azul tem esse modelo que é um pouquinho mais tradicional mas que a diferença está na cor olhem que lindo e preto o preto que também compõe qualquer produção divinamente se você compra o seu óculos de receituário na fábrica dos óculos você pode também aproveitar a promoção de lentes em dobro varilux ou rodenstock você ganha a segunda lente igual idêntica para usar um outro óculos de grau ou então naquele óculos solar que você quer botar lente de grau a fábrica dos óculos fica na berlim de e encontro com a nova iorque é uma quadra da benjalin constante